A análise da parte 1 da música da Casa de Papel, My Life is Gone Gone, é praticamente ela é Tata, mas o acento dela que é o interessante, que é o contrário, não é aquele acento do polegar para baixo, e baixo para cima o acento, em 4x4, então é a parte 1, que é praticamente toda a música, é si menor, certo, fica baixo em 11ª, que faz sentido, então seria que é mi, mas é que eu inverti, com si menor, baixo fostenido, então a ordem ficou, baixo para cima, indicador de médio, e o polegar na mizona, assim né, com padrão 1, 3 e 4, depois do quarto grupo, não vem aqui em cima de novo, o polegar vai direto para baixo, Os acentos começam de baixo, da nota da ponta, No caso aqui é si menor, né, depois o outro aqui, é o lá, seria um lá, com a sexta no baixo, sem tônica, terça e a nona aqui, Que é o mi normal, seria um sol, com a sexta no baixo, né, no caso no último acorde, já seria a cabeça normal, que é vindo de cima para baixo, então sempre os 3, de baixo para cima, e esse de cima para baixo, de baixo para cima, e esse de cima para baixo, ó, Também tem o último tempo, é na cabeça do tempo, o sol, que seria o último acorde, ser 4 grupos completos editados, o seguinte é parte 1, como é que caso pra baixo, ... ... ... ... ... ... ... ... Essa é parte 1.